Ok. Vamos, então, iniciar a votação. A votação, como todos sabem, será realizada no painel eletrônico. O vereador que for de acordo vai dizer que sim, o que não for não, e a abstenção também. Única votação do projeto de lei 028 de 2023, de autoria da vereadora Faruza e Silva dos Santos, que dispõe sobre a nomeação da rua Antônio Ferreira de Almeida no município de Conceição do Jacuípe e da outras providências. Aperta a votação. Aprovado, são 12 votos sim, lembrando da ausência do vereador Jardim.